E o game Fortnite ainda não foi lançado para Android, mas muita gente está em dúvida de quais aparelhos vão ou não vão rodar o game. Na descrição você encontra o link de um smartphone que normalmente custa R$256,00 e está custando R$222,00. Ele tem um sistema muito bacana que é desbloqueio por face, desbloqueio facial. Em vez de usar a área digital você desbloqueia o smartphone usando o seu rosto. Tem tela infinita, o novo Android que começou agora, o Android Go, é realmente um smartphone espetacular. O link dele está na descrição e tem também o link do nosso grupo no Telegram para você que quer cupons de desconto na Gearbest. Bom, e muita gente está na esfera do Fortnite para Android. É possível que ele seja lançado já em junho, tomara, vamos aguardar. Mas ainda está em discussão quais aparelhos não vão rodar o game ou vão rodar o game. Na descrição você encontra o link da lista oficial de aparelhos que vão rodar o game. É uma lista que foi divulgada há algum tempo atrás. Então clica aí e dá uma olhada nessa lista. Por enquanto são poucos smartphones nela, mas a tendência é que ela aumente com o passar do tempo. E observando essa lista você vai ver que alguns smartphones que estão nela são smartphones não tão potentes. E aí dá para a gente ter uma noção de quais aparelhos não vão rodar o game. Eu separei aqui três celulares que são bem populares aqui no Brasil. No caso o LG K10, que provavelmente é o aparelho da LG mais vendido aqui no Brasil. O Moto G4, que também foi bem vendido aqui no Brasil. Tem o G4, tem o G4, a versão maior, com mais recursos. E tem o G4 Play, se eu não me engano. E tem o Galaxy J5, que é bem popular aqui no Brasil. São três smartphones intermediários, mais básicos, mas que são muito bons e que muita gente tem. Será que esses três aparelhos vão rodar o game? Olhando o LG K10, ele tem 16 GB de memória interna, um processador MediaTek 6753 e 1 GB de RAM. Analisando a lista que eu divulguei para vocês, que o link está na descrição, o aparelho mais básico ali tem 2 GB de RAM. E um processador MediaTek 6737, se eu não me engano, que é mais básico que esse aqui, o 6753. Então esse daqui, talvez ele não entraria na lista pelo seguinte fato, ele tem 1 GB de RAM somente. Acredito que celulares com 1 GB de RAM não vão rodar o Fortnite. O game está sendo otimizado para rodar aí no máximo de smartphones, mas eu acho que esse smartphone com 1 GB de RAM vai ficar de fora, infelizmente. Se dependesse do processador, que é um processador de oito núcleos, provavelmente rodaria tranquilamente. Também a GPU dele é bacana, é uma Mali T720, então provavelmente rodaria. Mas, analisando aqui, a memória RAM é bem pouco mesmo. Outro aparelho que eu falei antes, o Moto G4. Ele já é um pouco mais potente, tem o Snapdragon 617, que é bem mais potente. Ele é um oito núcleos, tem uma GPU Adreno 405, que é bem mais forte. 2 GB de RAM. Então assim, é um celular que tem tudo para rodar o Fortnite tranquilamente. E no ProJ5, ele tem um Snapdragon 410, que é um pouco mais fraco que o Snapdragon do G4. Mas, é um Snapdragon bom também, já com quatro núcleos, não é tão forte assim, mas tem uma potência bacana. Uma GPU Adreno 306. Normalmente as GPUs da Adreno são melhores que essas marcas que vêm em celulares como MediaTek. E 1.5 GB de RAM. Aqui eu fiquei em dúvida, por quê? Como eu falei, o celular mais básico da lista tem 2 GB de RAM. Então pode ser que exista a possibilidade deles otimizarem o game para celulares com 1,5 GB de RAM. Então pode ser que o J5 entre na lista. Na minha opinião, ele está naquele meio termo. Pode ser que entre, pode ser que não entre, não foi descartado. Mas ele tem um processador bom, tem uma GPU bacana. Então o game sendo otimizado, é possível sim que rode. Então baseado nisso aqui, você pode ter uma noção se o seu celular vai rodar ou não. É só você pegar o processador dele, a quantidade de memória RAM e dar uma olhada também na GPU. Você já tem uma noção se o seu celular vai rodar ou não. Se o seu celular tem no mínimo um processador aí, MediaTek 67, 37 ou 53 com 2 GB de RAM, sim, é possível que rode. Então, beleza, você já pode ficar feliz com isso. Se você tiver aí um Snapdragon, um 625, um 400 ou alguma coisa com 2 GB de RAM, também é muito possível que o seu celular rode. Então os celulares desse nível para cima vão rodar o game. Essa é a minha opinião, baseado no que eu analisei ali nos celulares que vão rodar. Bom, é isso. Agora nos resta aguardar informações oficiais para a gente ver qual aparelho vai rodar ou não o game. E aí